A Verdade Supocada Parte 34 O Movimento Armado Revolucionário, MAR, e os Meninos de Flávio Tavares, 26 de 5 de 1969. Em 1968, estavam presos na penitenciária Lemos de Brito, no Rio de Janeiro, ex-militares que se insubordinaram nos quartéis no governo João Goulart, inclusive alguns líderes da Associação de Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil, a MFNB, fundada em 1962. Um desses ex-marinheiros, Marco Antônio da Silva Lima, que havia realizado curso de guerrilha em Cuba e era obcecado pelas ideias da primeira conferência da OLAS, em Havana, para as esquerdas, mesmo no presídio, a ideia principal para a derrubada do governo era o foco guerrilheiro. O diretor da penitenciária Lemos de Brito, Teles Memória, em 1967, convidou para chefiar o serviço social do presídio à Úngora, Érica Roth, que havia dado aulas de conscientização política e filosofia para os marinheiros da AMFNB, No período de 1962 a 1964, Érica, marxista, casada com um médico comunista, era considerada madrinha e incentivadora dos marinheiros que se revoltaram antes da Contra-Revolução, em 1964. Foi com satisfação que Érica aceitou essa nova missão, teria a oportunidade de novamente trabalhar junto aos seus antigos pupilos, A infiltração comunista e as facilidades que os presos gozavam eram grandes. Sidney Junqueira Passos, diretor da Divisão Legal do Sistema Penitenciário, Suzipe, tinha conhecimento desde 1968 da célula comunista existente no presídio. Alberto Bittencourt Cotrim Neto, secretário da Justiça da Guanabara e Antônio Vicente da Costa Júnior, superintendente do Sistema Penitenciário, também foram alertados para a atuação dos presos, mas pouco fizeram. Érica Rott permaneceu no cargo até o início de 1969, quando o diretor da penitenciária foi substituído por João Marcelo Araújo. Aproveitando essas facilidades que os presos políticos desfrutavam na prisão, Marco Antônio criou um grupo que denominou o Movimento Armado Revolucionário, MAR, e logo conseguiu um número razoável de adeptos. O ex-marinheiro Avelino Bione Capitani, Antônio Duarte dos Santos, José Adeildo Ramos, Pedro França Viegas, e o ex-sargento da FAB, Antônio Prestes de Paula, líder da Revolta dos Sargentos em Brasília, em 1963, que teve o saldo de dois mortos. Marco Antônio e José Adeildo trabalhavam em importantes setores da penitenciária. Eles, na sessão jurídica da divisão legal, tinham contatos com funcionários, guardas, estagiários de direito, advogados, visitantes e ex-presidiários subversivos. Além disso, aproximaram-se de presos comuns e, com a promessa de proporcionar-lhes fuga, angariaram suas cumplicidades. O grupo passou a contar com José André Borges, na portaria, Roberto Cieto, preso por roubo de carros, no almoxerifado, José Michel Godói, na alfaiataria, e Benedito Ramos, no ambulatório. Todos foram doutrinados no presídio. Havia também os militantes em liberdade que faziam a ligação com os prisioneiros. O principal era Flávio Tavares, um jornalista da Última Hora, que há muito tempo era pombo-correio entre os militantes no Brasil e Brizola, no Uruguai. Flávio Tavares respondia em liberdade ao processo sobre a frustrada Guerrilha do Triângulo Mineiro. Em 1999, lançou o livro Memórias do Esquecimento, onde chama de Meninos os protagonistas dessa história. Também, do lado de fora da penitenciária, outros grupos se uniram à MAR, no planejamento da fuga de onze companheiros, que todos queriam fora do presídio, para desencadear a guerrilha urbana no Rio de Janeiro e engrossar as fileiras do foco guerrilheiro que planejavam implantar. Conspiravam com eles José Duarte dos Santos e Edivaldo Celestino da Silva. Em 1968, o grupo aumentou com a adesão de quatro subversivos, vindos de São Paulo, remanescentes da Polope e agora na VPR, que desejavam atuar no Rio de Janeiro. São eles Hélio Ferreira Rego, ex-marinheiro, Antônio Geraldo da Costa, ex-marinheiro, Wilson Nascimento Barbosa, professor e Leôncio Queiroz Maia, estudante de Economia. Em 18 de dezembro, foi concedido o indulto a Pedro França Viegas. Ele e o estagiário de direito, Sérgio Oliveira da Cruz, intensificaram os contatos entre os grupos externos e internos. Agora, as mensagens iam e vinham com mais facilidade. Na penitenciária, Marco Antônio usava a sessão jurídica da divisão legal como sede do MAR. ali se reuniam abertamente militantes e simpatizantes do movimento. Os planos para a fuga foram estudados e discutidos por telefone nessa sessão. As autoridades carcerárias, ao que parecia, faziam vista grossa. Revistas e livros políticos entravam na penitenciária e até panfletos usados contra o regime. Eram impressos no presídio. Planos vistos e revistos eram necessários recursos para financiar a fuga e, posteriormente, criar o foco guerrilheiro. em área já escolhida próximo à Angra dos Reis, na Serra de Jacareí. Os meninos de Flávio Tavares, no dia 19 de março de 1969, escolheram o alvo para a primeira ação da organização. O Banco da Lavoura de Minas Gerais, em Realengo, Rio de Janeiro, participaram do assalto. Flávio Tavares, José Duarte dos Santos, Edivaldo Celestino da Silva, Wilson Nascimento Barbosa, Leôncio Queiroz Maia, Antônio Geraldo da Costa e Hélio Ferreira Rego. A ação foi um sucesso. O assalto rendeu 37 mil cruzeiros novos. O local foi panfletado com o impresso intitulado Abre aspas Exército Libertador para libertar o país. Fecha aspas. O grupo cada vez mais engrossava as suas fileiras. Por intermédio do ex-presidiário José Gonçalves de Lima, os revolucionários da Lemos de Brito conseguiram mais algumas adesões. José Ferreira Cardoso, José Leonardo Sobrinho, Sílvio de Souza Gomes, Francisco de Oliveira Rodrigues e Luiz Mário Nery. O grupo reunia-se na Rua Malé em Realengo e por isso passou a chamar-se Grupo Malé. Enquanto isso, já contando com tantos meninos, Pedro França Viegas continuava com seus contatos dentro e fora da prisão. Benedito Luiz Antunes, guarda da penitenciária, foi aliciado pelo grupo Malé e fez o reconhecimento das trilhas que o grupo de fugitivos teria de seguir até o local da guerrilha, Serra do Jacaraí. Tudo estava correndo às mil maravilhas, só faltava pequenos detalhes. A Rural Willis do acadêmico de direito Júlio César Bueno Brandão seria usada após a fuga. O apartamento de Júlio César Senra Barros começou a partir de janeiro de 1969 ser utilizado para esconderijo de José Duarte dos Santos, irmão de Antônio Duarte dos Santos e para o planejamento da fuga. Como o dinheiro nunca era demais, no dia 5 de maio roubaram a agência piedade do Banco Nacional Brasileiro. A ação foi praticada pela mesma quadrilha, acrescida de Jarbas da Silva Marques, estudante de economia de Brasília, aliciado por Flávio Tavares. Luiz Mário Neri ofereceu sua Kombi para o transporte dos presos após a fuga. Dinheiro, carros, planos prontos, era só marcar o dia e entrar em ação. Para isso, contavam com mais um violento membro, Antônio Sérgio de Matos. Uns e outros que ingressou no MAR para auxiliar na execução da fuga. Pequenos detalhes iam sendo resolvidos. Flora Fisch, que trabalhava no escritório de advocacia e era amante de Avelino Capitani, conseguiu, junto com os simpatizantes da causa, roupas para os fugitivos. Sua prima, Geni Weitzman, amante de Antônio Duarte dos Santos, também participou dos preparativos da fuga. Pela manhã do dia 26 de maio de 1969, segunda-feira, o estagiário Júlio César entregou a guarda estadual na terça Passos, dentro de um pacote, três revólveres 38, distribuídos para Marco Antônio, Avelino Capitani e Antônio Prestes de Paulo. O grupo de São Paulo recebeu a incumbência de eliminar o soldado da PM, que normalmente permanecia armado de metralhadora na calçada e também de roubar-lhe a arma. O dia permaneceu tranquilo, sem que nenhum nervosismo fosse notado. Por volta das 17h30, os nove componentes do MAR já se encontravam na sessão jurídica da divisão legal, prontos para a liberdade. Nessa mesma hora, estacionou o Aeroílis, roubado um dia antes do primeiro assalto, no banco, por Wilson, Leôncio e Hélio. Quem dirigia era Edivaldo Celestino da Silva. O grupo que gozava de todas as regalias dirigiu-se à portaria. Dos onze previstos para fugir, dois se atrasaram e ficaram para trás. Na passagem para a rua, os fugitivos defrontaram-se com os guardas Ailton de Oliveira, que reagiu, mas foi abatido por Avelino Capitani. Jorge Félix e Walter de Oliveira Pereira, que também tentaram esboçar uma reação, mas foram feridos. Walter de Oliveira Pereira levou várias coronhadas na cabeça, desfechadas por Roberto Cieto. Jorge Félix Barbosa, que escoltava presos do sanatório penal de Bangu e que deixara sua arma no controle de entrada do hospital, foi ferido pelo Menino Capitani com um tiro na nuca que, infelizmente, ou perdão, que, felizmente, não foi fatal. Ailton de Oliveira também foi ferido pelo mesmo Menino de Flávio Tavares, com um tiro na cabeça e outro no braço. Morreu cinco dias depois. O funcionário da Light, João Dias Pereira, que passava no local, levou um tiro no abdômen, desfechado por Edivaldo Celestino, e ficou paraplégico. Consumada a fuga, os nove foram conduzidos por Edivaldo para a parte de trás do hospital, socados como sardinhas no Aeroílis. Pedro França Viegas com a Rural Willis e Sérgio Lúcio de Oliveira e Cruz na Kombi de Luiz Mário os esperavam e seguiram para Conceição de Jacareí, perto de Angra dos Reis, onde chegaram à noite. Acompanhavam o grupo José Duarte dos Santos. No destino, foram guiados por Luiz Mário e depois de andarem na mata por três noites, chegaram ao barraco Cabana do Jacu, aonde já os aguardava José Sabino Gomes Barbosa. Ao todo, participaram para a fuga, direto ou indiretamente, trinta e quatro pessoas. O grupo comemorou eufórico. Havia libertado os seguintes presos. Antônio Duarte dos Santos, irmão de José Duarte dos Santos, Antônio Prez de Paula, Avelino Bione Capitani, Benedito Alves Ramos, José Adeildo Ramos, José André Borges, José Michel Godoy, Marco Antônio da Silva Lima e Roberto Cieto. O grupo se dividiu em dois. Um permaneceu na cabana do Jacu, fazendo treinamentos para desencadear o foco guerrilheiro e outro, o grupo de ação, continuaria os assaltos, levantando recursos para financiar treinamentos e as futuras ações. O grupo de ação, no dia 10 de junho, assaltou a agência Ramos do União de Bancos Brasileiros. Elevou 33 mil cruzeiros novos. No dia 18 de junho, foi a vez de uma vigilância de uma agência do Banco do Comércio e Indústria de São Paulo, no Rio. Dessa vez, a férias foi melhor. 43 mil cruzeiros novos. Após essas ações, o grupo decidiu aumentar o seu poder de fogo. E Hélio Ferreira conseguiu, por meio de uma parenta de Jorge Medeiros Vale, o entre aspas bom burguês, um lote de carabinas 30 milímetros. Por outro lado, Flávio Tavares obteve com o ex-coronel caçado Nicolau José de Seixas, metralhadoras de mão e fuzis que teriam sido utilizados pela FEB. Antônio Prestes de Paula, Roberto Cieto e José André Borges desistiram de participar do grupo responsável pela implantação do foco guerrilheiro e integraram o grupo armado que executava os assaltos. Afora pequenas desistências, tudo ia dando certo. No dia 18 de julho, o grupo assaltou pela segunda vez a agência piedade do Banco Nacional Brasileiro. É muito, cara de pau. Dessa vez, conseguiram apenas 19 mil cruzeiros novos. No dia 5 de agosto de 1969, o MAR realizou um assalto ao Banco Nacional de São Paulo, em Bras de Pina, subúrbio do Rio de Janeiro. A ação parecia um sucesso. Rendeu 50 mil cruzeiros novos. Participaram desse assalto Flávio Tavares, Edivaldo Celestino da Silva, José Duarte, Antônio Prestes de Paula, Jarbas da Silva Marques, Roberto Cieto e José André Borges. Só gente boa. No Banco tudo dera certo, mas ao empreender em fuga, o Volkes dirigido por Flávio Tavares, no qual seguiam José Duarte e José André, foi interceptado pela polícia e teve um pneu furado. Perdeu o playboy. Flávio fugiu a pé. No tireteio que se seguiu, José Duarte reagiu metralhando os policiais. Cercados e no auge do desespero, fizeram de refém uma criança de 4 anos e a ameaçavam de morte caso a polícia se aproximasse. Desgastados, depois de mais de uma hora, libertaram a criança e se entregaram. Desgraçados. Tá vendo aí, João? É assim que os caras agem, mano. Vai agir de novo. você vai ver. O senhor não promete. Presos José André Borges e José Duarte dos Santos deram início com suas confissões ao fim do MAR. Logo depois, alguns de seus militantes foram presos. Flávio Tavares foi preso no dia 6 de agosto de 1969 em um entre aspas aparelho na rua Paissandu 162 que pertencia ao ex-coronel cassado Nicolau José de Seixas. Pausa aqui, galera. Se vocês quiserem entender um pouquinho sobre essa denominação aparelho, eu aconselho que vocês vá lá no livro O Retrato de Peralva, Oswaldo Peralva. Lá ele trata como que funciona esse aparelho. já nos primeiros capítulos, ok? A essa altura aqui nós temos três já postagens do livro. Acompanhe Paralelo porque a história é contemporânea, ok? É contemporânea a história narrada neste livro de Brilhante Ustra. Continuando. A organização se desestruturou e alguns e alguns dos seus meninos foram presos. O MAR pretendia em um futuro próximo radicalizar cada vez mais suas atividades. No aparelho de José Duarte dos Santos foram encontradas armas, granadas de fabricação caseiras e 8.500 gramas de trotil explosivo de alto poder de destruição. José Duarte entregou a área de treinamento da guerrilha. A marinha cercou a região com fuzileiros navais e destruiu as instalações existentes na cabana do Jacu. Capitane e José Adeil do Ramos se hominizaram inicialmente na igreja São Geraldo em Olaria acoitados pelo padre Antônio Liguen Elmo e posteriormente na igreja Nossa Senhora das Cabeças na Penha escondido por outro padre Pasquale Visconso logo depois Flora Frisch Amante de Capitane levou-os para o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário PC BR ao qual também aderiram Marco Antônio da Silva Lima e Antônio Prestes de Paula No No dia 17 de dezembro de 1969 o novo grupo participou de um assalto ao Banco Soto Maior na Praça do Carmo em Brás de Pina Quando Capitane matou o sargento da PMEG Joel Nunes Antônio Duarte dos Santos Geni Weitzman e Capitane no primeiro semestre de 1970 fugiram para Cuba Abre aspas Nada se omite dessa história plena de emoção e lirismo Fecha aspas Diz a contracapa do livro de Flávio Torre Flávio Tavares Memórias do Esquecimento No entanto ele se esquece de que além do morto dois policiais foram feridos pelos seus meninos e que o velhinho a que se refere ficou paraplégico esquece também de dizer que na última ação antes de ser preso voltava de um dos vários assaltos praticados que na fuga descrita no livro como um ato de heroísmo José Duarte e José André sequestraram um menino de quatro anos é verdade que talvez ele não tenha assistido ao sequestro já que fugirá a pé mas é improvável que não tenha sabido de tudo posteriormente esquece também que não foi um erro de pontaria da polícia a qual segundo as suas narrativas jamais acertava uma bala nos perseguidos que José Duarte e José André deixaram de ser presos imediatamente foi para evitar ferir a criança que os policiais sem atirar esperaram por mais de uma hora até eles libertarem o menino também em seu livro a página 48 Flávio Tavares narra que ele juntamente com o Frei Beto de novo assessor espiritual do presidente Lula que lindo e mais duas militantes da AP depois de jantarem no tradicional restaurante Moraes em São Paulo saíram em um carro último modelo que por si só chamava a atenção a procura de mendigos mendigos para dar-lhes as sobras dos fiéis dos filés e batatas fritas que não haviam conseguido comer depois de rodarem quarteirões e mais quarteirões no frio da madrugada sem encontrar nenhum mendigo nem mesmo povo segundo ele tiveram que finalmente jogar as sobras numa lixeira o que foi feito por Frei Beto abre aspas que como perseguido pelo diabo voltou correndo ao carro fecha aspas Flávio Tavares descreve a situação criticamente omite que nessa época o início do milagre brasileiro e a oferta de emprego era maior que a procura e portanto não existia a miséria de hoje esquece que o fato de eles poderem andar num carro último modelo que chamava tanta atenção na madrugada parando aqui e ali primeiro em busca de um mendigo e depois em busca de uma lixeira devia-se a segurança da época abalada apenas pelos atos insanos dos próprios terroristas a bandidagem ao longo dos anos a bandidagem perdão os longos sequestros iniciados por eles os sequestros relâmpagos os assaltos a bancos os mendigos abandonados pelas ruas vieram depois muito depois detalhes para Flávio Tavares sem importância o que ele importa acima de tudo era fanática e desmedida sanha de comunizar o Brasil sejam mais sejam quais fossem os meios e a custa da vida de quem se colocasse no caminho fontes www.ternuma.com.br dumont f.recordando a história Tavares Flávio memórias do esquecimento idos de março a revolta dos marinheiros pros e vers o globo 27 do 3 de 2004 para a grandeza do poder nossa cartilha glória reza para a batalha de